Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A senhora informa tudo o que aconteceu aí. Caramba, o que que tal mal tá vindo junto com a minha? É... Sei não. Ela já... A viatura já vai vim, já. Tem IML? É new. Tem IML ou não? New. Ah, tá vindo lá em... Tá lá atrás. Então, vamos retomar. Deixa eu pôr IML. Bora. Por aqui, ó. Troca de tiros, troca de tiros, né? Isso é bom. Tá. Troca de tiros, né? Vamos ver pra onde vai dar, nós entra pelo parque, entra pelo parque. Vai, bora, bora. Entra pelo parque, ó. Quer ver nós apanhar na escada? Pode até voltar, olha. Aqui é a R1, é voltando. É voltando? É voltando aqui. Troca de tiros, pra você voltar atento. Positivo. Já deixei você no vácuo. Logo aqui na frente, hein? Tô chegando. Nossa, tiro. Tudo é AK-47. Tá trocando tiro com a polícia. Trocando tiro com a polícia. Tem o Mike lá, hein? Tem o Mike aqui. Tá aqui, ó. Tá atrás da viatura. O policial tá aqui. Eita, me atropelou aqui, ó. Passou até o guardi-rei aqui, ó. Tudo bem aí, Steve? Deixa pro... Tá de boa, tá de boa. Aqui tá tudo ok. Aí, ele falou que tá de boa. Vou retomar e ele fica preservando o local. Nossa, cara. Ele fica preservando o local e vai pro... KTAK. Quer lá dar uma patrulhada na escadinha lá? Vamos lá. Lá... Manda uma olhada lá na... Lá naquela praça lá já teve bastante QRU de tráfico. Lá tem bastante tráfico. Parque, essas coisas. E... É fácil pros caras... Se evadir, né? Ver a viatura. Apoio? Não, eu tô com uma QRU que eu não entendi agora. Mas depois nós vamos. Até o copão passar. Entra aí. Pode subir. Vê se a CB1 é boa. Ó... Ó... Se você bebeu, eu apanho um pouco. Seguinte. 6-2. Parou. Parou, mão na cabeça. Parou, parou, parou. Sem pinote, hein? Parou, parou. Esse já se rendeu. Vocês asam pra casa. O outro tá correndo aqui, ó. Asam pra casa, rapaz. Aí, ó. Tá correndo aí. Pega, 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 pega. Parou, rapaz. Parou. Vai descer a escada. Aí, pegou. Quando mandar parar, é pra parar, rapaz. Ih, desmaiou, Steve. Outro... Outro aqui tá de boa. Chama a ambulância. Tavam fumando, cara. Esse aqui tem passagem. Aí, ó. Ih, morreu, Portelo. O cara que eu dei o cacetado, ó. Sumiu. E vai pra casa, rapaz. Vai que você não deveria nem tá na rua nesse horário. Vai, vaza. Vai, bora. Tu deu um suco nesse aí e já cai, já. Bora, bora, bora. Isso aí. Vamos retomar o patrulhamento. Essa bixiga. O governo deu uma XRE300 pra mim. Tem que bater no pedal, cara. Pra moto ligar. Nada, merda. Merda, merda. Tinha uma aqui, é rio estranho, mas... Já sumiu. Bora, é um super. Super? Super, o nome do carro. Aqui, ó. Tá passando ali, ó. Cortar pelo beco aqui, ó. Nossa, pegou no outro sentido, cara. Filha da mãe, inteligente. Tá, é ligeiro. Mas pega ele, né? Pega. Tá em alta velocidade. Nossa, minha moto saiu no... No grau. É, eu tô de CB1000. Verdade. Ele entrou... Entrou na rodovia aqui, ó. Entrou na rodovia sentido Industrial Park. Vou pegar esse maluco. Pode puxar, Steve. Pode ir reto. Não entrou para a área do hospital, não. Pode ir reto. Tá na rodovia. Nossa, diferença. Sua moto sumiu, cara. Rodovia ainda, não tem boca. Eu perdi o controle. Perdi, perdi o visual dele. Deve estar parado aí na frente. Foi. Peraí. Sumiu o visual, Cass. Perdi o visual dele, é isso, tio. Sumiu. Cara, não é esse carro aqui, não? Que doce. Super. Amor nele, amor nele. Amor nele. Polícia, parou. Parou. Parou, para o carro. Amor nele. Amor nele. Desce. Desce, desce. Pinoteou, pinoteou, Steve. Pinoteou. Veículo preto aí, hein. Entrou, vai cair lá na parte dos bombeiros lá, eu acho. Parou, parou. O que que deu aí? Pinoteou, pinoteou. Nossa, já trocou o motorista dentro. Fiquei distraído. Parou. Atirei no pneu, atirei no pneu. Tá se recusando parar, hein. De vez do pinoteou, é? Pinoteou. Tá acelerado. Pegou sentido do DP aí, ó. Eu peguei outra rodovia aqui. É, ele fez a rotatória, tá? Estamos embaixo. Tô chegando. Para, para, para. Caramba, tá pinoteando, tá com o pneu furado. Quer ser? Estamos passando em frente à boate aí. Frente à boate. Velocidade alta. Perdeu o controle. Bateu, 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 bateu. Bateu, mas vai pinotear ainda. Tá pinoteando, tá pinoteando. Caramba, tem mose? Tá pinoteando. Tamo na boate, na boate de strip aí. Virou, virou. Ah, caramba, só faltava sumir. O jogo é bem filha da mão. Ah lá, lá na frente, tô vendo. Achou, achou, né? Achei, achei. Tamo passando no posto. Quer ser ele? No posto. O veículo da casa, duas rodas da esquerda furada já. Tão pegando sentido à usina. Voltou, voltou. Tô próximo já. Ah, positivo. Pegou, virou boate. Virou boate de novo. Tem cara persistente. Vem cá, filha da mãe. Para, para. Quis entrar no beco. Quis entrar no beco. Parou, perdeu, perdeu, perdeu. Acabou o pinote, acabou o pinote. Parou, parou, parou. Parou. Quer pinotear a pé, hein? Pinote não é na pé. Aí, boa, Steve. Perdeu o vacilão. Casa caiu. Aborda, aborda, aborda. Tá machucadão, hein? Tá machucadão, é? Tá machucadão? Copom, o veículo tá na mão aqui, hein? O dono vai ficar muito... O dono vai ficar muito agradecido. Ondeio, gente, que tá pinote da polícia. Ondeio. Bora, Steve. Quer que eu leve o veículo? Bora levar pro DP? Positivo. Vai vir uma... Uma viatura pra preservar o local, hein? É... Você puxa aí pro DP? Eu acho que o DP. Tem um DP aqui perto, ó. Bora lá, então? Vou marcar no mapa. Tem uma viatura vindo aí. Pode virar direito aí. Direita, direita. Pode virar direita. Pode seguir reto. Bom, o dono, a única coisa que ele vai ter que fazer é trocar... Arrumar o para-xoto. Esquerda. Aqui ali. É, grande? Pode ir, é. Aqui, aqui, aqui. Beleza, pelo serviço nosso. Vixe, tô com um assalto na rede. Assalto? É. Fist going. É aqui pra cima. Você tá na manhãzinha. Atropelou? Eu e você. Não vale esticar a motinha sua, não, hein? Não, assaltando. A próxima, às direita. É, os caras vão falar. Vocês estão tirando racha de moto? Sim, sim. Na próxima, à direita, já tá o QRU. Nossa! Tá aí na frente. Tá aí na frente, na calçada. À tua direita. Aí mesmo, aí mesmo. Aí, ó. Eita! Ah, não, velho. Essa eu vou ver. Agora, se o cara começar a bater... Eita! Não, não pode bater. Nossa! Se ele bater, nós batemos nele. É. O povo deve falar. Olha os policiales do caramba. Errou o soco, bicho. Olha o cara ruim de briga. A mulher tem que bater. Isso, isso. Eu aposto na mulher. Ah, eu tô botando uma fézinha na mulher. Eita! Você bateu na mulher. Não exagera. Deixa ela bater em você. Nossa! Tome-lhe um chuchu tão na cara. Nos eggs. Isso, isso mesmo. Continua, continua, continua. Não! Eu já falei que não pode bater na mulher. Eu já não falei. Teimoso ele, hein. Já foi falado, cara. Não bate na mulher. É pra mulher te bater. Mulher não se bate. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Deixa ela bater, deixa ela bater. Deixa ela bater. Deixa ela bater. Ah! Ficou brava comigo agora. Ah, plantar batata. Tá brava mesmo. Tá brava? Dorme. Eu aposto na mulher Eu aposto na mulher Vou ter que Vou ir na mão Deixa eu precisar em paz essa dor Ixi Ah, agora ela caiu fora Opa, um roubo, roubo, roubo Roubo, roubo em andamento Os outros vão falar Esse cara é foda, bicho No outro vídeo os cara falou Só vocês pra pular de um prédio Agora Ó, tá ali, ó Lá do outro lado correndo de marrom Mesma roupa do cara que tava aí batendo na mulher Aborda ele aqui, ó Aborda esse daí, ó Tem outro aqui, ó Esse aqui, cara Tá armado Parou, 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 polícia Tá new aí, Steve? Esse tava armado Esse já era Parou, 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 parou Para Esse cara tava armado Você não sabe o que é Para Sabe o que é parar, ô viado? Dormiu Não sabe o que é parar? Não sabe o que é parar? Ele passou aqui, eu vi uma coisinha aqui meio estranha, cara Bora entrar aqui, ó Esse vídeo os caras vão dar risada Vemos luta de mulher Batemos nos caras que Que corre Olha, Steve? Olha, Steve Você conhece esse lugar? O que que tem? Vixe, meu Deus do céu Olha só, mano Que bexiga é isso, cara? Olha só que Que presepada Que presepada dessa aqui, ó Que porra é essa, mano? Olha o vídeo na televisão Aí, na televisão aqui, ó Não fica assistindo isso Vem aqui, vem aqui, vem aqui Amanhã, amanhã Ué, o que você tava fazendo aí? Eita, bugou Tava fazendo um boquete Tava fazendo um boquete Ai, chorei agora, velho Tem vídeo rolando aqui Sei não, esse lugar Sei não, esse lugar aqui Ah, meu Deus do céu Olha que bosta Nós encontramos Não, esse vídeo vai ficar louco Esse vídeo vai ser o vídeo da risada Vem cá, Tinex Pega o teu novo Caceteito da polícia Tão fora Aqui, ó Ai, credo, velho Esse aqui tá com doença Ah, mano, vamos sair daqui Porque Vou ter que ir embora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau